ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Nova ameaça de bomba causa transtornos em escola pública na Zona Oeste de Manaus. Drogas e armas apreendidas em operação na Zona Leste da capital. 16 pessoas são presas. Já em Maitá, a polícia apreende 12 pessoas durante uma ação de combate ao tráfico de drogas. Time do Flamengo chega a Manaus para enfrentar amanhã o Vitória da Bahia na Arena. E no Black Friday, Manaus ganha mais um shopping, novamente na Zona Norte da capital. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma ameaça de bomba assustou na manhã de hoje alunos e funcionários de uma escola estadual no Lírio do Vale, Zona Oeste. Foi a segunda em dois dias na mesma área da cidade. A ameaça de bomba logo pela manhã assustou esta senhora. O neto dela estuda no local. Eu vim pegar uma declaração agora aqui, eu vi o carro da polícia, mas ele disse que não tinha aula hoje aqui na escola. Não sabia não. As aulas foram suspensas logo cedo, mas do lado de fora, funcionários da escola estadual Antônio Encarnação Filho, no Lírio do Vale, aguardavam aflitos. O grupo antibombas foi chamado para intervir no local. É uma caixa, mais ou menos desse tamanho assim, e com material eletrônico em cima. Tem todos os indicativos de ser um artefato improvisado. Viaturas da polícia militar e ambulâncias do SAMU também foram chamadas para o caso de emergência. Para detonar o artefato, a área em volta precisou ser isolada. Nesse momento, a polícia militar está fazendo isolamento de todo o perímetro em torno da escola. Essa avenida, que é a principal, vai ser bloqueada e, por medida de segurança, a nossa equipe também vai precisar se retirar do local. Ao lado da escola, um posto de saúde também precisou ser evacuado. O que acontece, o que está acontecendo aí, ninguém sabe ainda. Vim me informar agora sobre isso. Depois do isolamento de toda a área em volta e a desocupação dos prédios ao lado do colégio, o artefato foi explodido. Essa foto mostra o estado que ficou a suposta bomba. O objeto, na verdade, era um simulado, ou seja, era uma falsa bomba. E ninguém se feriu. Ele tinha todas as características de uma bomba real, mas não tinha o elemento lesivo que seria o explosivo. Essa foi a segunda ameaça de bomba em dois dias. Ontem, na mesma região, um artefato supostamente explosivo foi encontrado no banheiro de outra escola. A polícia acredita que uma mesma pessoa esteja envolvida nas duas ameaças. Ao todo, já são pelo menos 11 casos de falsas bombas em Manaus. Na explosão, parte da parede do banheiro da escola foi destruída. A diretoria já entrou em contato com a Seduc para o reparo. As aulas voltam ao normal na semana que vem. Uma reintegração de posse foi suspensa na manhã de hoje em um terreno no ramal Anaconda, no Tarumã, Zona Oeste. E as famílias que foram retiradas voltaram ao local. A propriedade é particular. O local foi invadido há seis meses. Trezentas famílias, entre elas muitas indígenas, foram retiradas. A operação começou hoje às seis horas da manhã. Nessa operação, nós temos 200 homens do comando de policiamento especializado, com apoio também de 50 homens do comando de policiamento metropolitano. A área foi isolada por motivo de segurança. A imprensa não teve acesso. Os moradores que chegavam ao local não podiam entrar para retirar os pertences. Só quero ir lá pegar minhas coisas, entendeu? Aí vão jogar as cordas aí tudo dentro do baú, como um bicho. Ninguém é bicho, ninguém é bandido. Alguém mora aí porque a gente não tem oportunidade para ter uma casa. Minha mãe está doente lá dentro, passando mal, e não pode entrar para tirar ela de lá. Durante a reintegração, houve confronto entre os ocupantes e a polícia. Quatro indígenas foram detidos e um policial ficou ferido. No fim da manhã, uma liminar do Tribunal da Justiça suspendeu a ação e os policiais tiveram que se retirar. Depois da ordem judicial, os invasores voltaram a ocupar o terreno. Uma nova data para a reintegração ainda vai ser definida. O IPAAM investiga a morte de 200 periquitos de uma só vez. Foi na quinta-feira, numa avenida aqui da capital. Vamos falar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. É exatamente isso. O IPAAM quer saber por que essa grande quantidade de aves acabou morrendo nessa área, nas proximidades do condomínio Efigênio Sales, no V8. É interessante também a gente falar que, em relação a isso, o IPAAM recolheu 40 aves para fazer o exame toxicológico. A ideia é saber se realmente elas foram envenenadas ou se morreram por causa de alguma praga ou de algum vírus. Essa espécie, o Brotogeres versicoloros, é um periquito que é migratório. E uma outra possibilidade, caso sejam descartadas essas três, por envenenamento, vírus ou praga, é que esse bando de periquitos possa ter feito uma migração. E ao chegar naquela área ali, onde tem algumas palmeiras, essas palmeiras foram cobertas em janeiro para evitar que os periquitos se alimentassem ali naquela área, eles acabaram morrendo por inanição, por fome mesmo, devido à fraqueza e devido às migrações que eles fazem aqui na região. Enfim, o caso está sendo investigado pelo IPAAM e se realmente foram envenenados, aí sim será instaurado um processo, porque a questão passa a ser crime ambiental. Marcela. Obrigada, esse foi Amaral Augusto, ao vivo do centro da capital. Daqui a pouquinho ele volta com mais informações. No próximo bloco, Festa do Guaraná em Maués movimenta a economia local. E ainda, a movimentação do Black Friday nos shoppings aqui da capital. A gente volta já. Música 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 Música